Música Fala seus bolugos da Como Verde de Mão Tá tudo maravilhinho mágico? Tudo ótimo com esse coraçãozinho? Tá tudo bem mesmo? Você já imaginou algum dia a sua rede social favorita acabar? De repente não tem mais o Youtube aqui Igual já acabou o Orkut Já teve o Mirk no passado Acabou, esse aqui acabou Quem sabe se um dia o Twitter acaba Mas hoje nós vamos falar sobre uma rede social Que já passou da hora de acabar Hoje nós vamos mostrar pra vocês Motivos pelos quais Por que o Instagram deveria acabar? Porque o Instagram já era Não tem mais cabimento existir essa rede social Ele acabou, acabou Não é os likes que acabou do Instagram O Instagram acabou em si A verdade é que o Instagram é um delírio da sua cabeça Ele nem existe mais Porque chega, essa rede social já deu o que tinha que dar Hoje a gente vai ver postagens do Twitter Por que o Instagram não deveria existir Conteudaço Então já deixa o like aí embaixo Se inscreve aqui no canal E vamos para esse vídeo Esse vídeo que diz pra você O Instagram não deveria existir Por causa de branquelinha Que se acha rapper Olha a cara dessa mina De quem tá, tá sofrendo na favela Olha a cara dessa mina De quem tá sofrendo O maior sofrimento dessa menina É qual calça jeans Ela vai combinar com o uniforme da escola hoje E ela posta Hoje eu tô muito Rap nacional Ai Hoje eu tô rap nacional Ai, hoje eu tô Prozota Chega de menininha rapper do Instagram Chega O Instagram deveria acabar Por causa Olha isso aqui Olha que cabelo ridículo Se não tivesse stories Você não tinha pra quem mostrar Essa bosta que você fez Do seu cabelo Estilo Travis Scott Vou te mostrar quem é o Travis Scott Ó aqui Esse é o Travis Scott O Travis Scott tá lá Comendo a Kylie Jenner E você tá com essa bosta Desse cabelo na sua cabeça Acha Branquelo Branquelo Para, branquelo Para, para, para Que isso, mano Quem é isso? Quem é João? Olha isso Josiane Freitas Oficial Miau Meu leitinho de todo Meu irmão Você tá no meio de uma sala De uma casa Tomando leite Igual um cachorro, velho Um gato, no caso Quem é essa menina? Josiane Freitas Porque Se tem oficial É porque é famoso Se você coloca Oficial No seu nome Famosíssimo Na hora já cai 100 mil seguidores No seu Instagram Josifreitas Oficial Model Bem-vindos ao meu mundo Veja meus stories Josiane Freitas Estética Que caralho é isso? A louca do coração bom Morre, Josifreitas Eu nem sei quem é você Mas morre Deve ser igual aquela Como é aquela menina? Geisa Ruda Ah, ela é candidata Do Musa Musa do Brasileira Oficial Que Musa do Brasileira Ah, Brasileirão Musa do Brasileirão Oficial Ah, tem um campeonato É por isso que o Instagram Tem que acabar Tem um campeonato De Musa do Brasileirão Eu vou te falar Que é Musa legal de verdade Esse aqui Miss Bumbum Evangelico Essa é a maior conquista do mundo Uma pessoa que é a Miss Bumbum Evangelico Eu vou ver se eu acho Uma foto pra vocês Que é incrível Aqui, essa foto Uma vez estava eu Na Campus Party Em São Paulo E de repente Apareceu uma menina Dessas aí Igual a essa Josifreitas Que do nada Tira a roupa E começa a tirar foto De biquíni No meio da rua E aí a menina começou A empinar uns controles Em cima do cu A menina começou A colocar o controle Na bunda E empinar E eu tava perdido lá E olha essa foto Olha eu aqui Olha eu aqui Perdidaço Pique Ronaldinho Gaúcho Perdido E eu falei assim Caralho, quem que é essa mina? Aí eu ouvi As pessoas conversando Ah, é Rebeca Francis Eu falei Quem caralho é Rebeca Francis? E fui pesquisar E essa menina É a Miss Bumbum Evangelica Do Brasil A Miss Bumbum Evangelica Mas vamos voltar lá Para motivos que o Instagram Tem que acabar Olha lá Essa aqui é uma pergunta Que eu escuto direto Se eu não tenho medo De me arrepender Das minhas tatuagens Mas eu acho Que essa menina aqui Tem muito mais conhecimento De causa Para falar do que eu Vamos ver o que ela tem Para dizer Não, mano Eu não tenho medo De me arrepender não Porque com 15 anos A gente já sabe O que a gente faz Entendeu? Então, não Não tenho medo De me arrepender Não, mano Eu não tenho medo De me arrepender não Porque com 15 anos A gente já sabe O que faz Com 15 anos A gente já sabe O que faz Tatu o corpo inteiro Eu quando tinha 15 anos Eu pedi para minha mãe Se eu podia tatuar Sabe o que eu ia fazer? Eu não sei se eu ia me arrepender Eu ia tatuar O Shenlong Do Dragon Ball Saindo daqui Indo até a minha mão Eu ia ocupar O meu braço inteiro Para fazer um Shenlong Então eu acredito Que com 15 anos Você não tem tanta noção Do que você quer Para sua vida Eu acho que dá Para tatuar com 15 anos Mas falar bosta No Instagram também Já é demais Caga ré Você não é o centro Da tatuagem Cala a boca Cala a boca Feliz dia da independência Eu tenho uma raiva disso De gente que usa Das datas Ah, dia da independência Preciso postar uma foto Ah, mas foda-se Vou só colocar Uma blusinha do Brasil E vira o meu cu Para a foto E vou tirar a foto Do tamanho do meu cu Gigante Independência do cu Que está aí Por cima do short Sua bunda está Em cima do short Seu short está Enfiado dentro Seu short perdeu A chance de respirar Porque ele está Dentro da sua bunda Ah, e só para deixar claro Eu não sou contra Postar em bunda No Instagram Foda-se O corpo é seu Isso aí Da hora Eu sou contra Colocar uma caneca No cantinho da foto E ter 80% Da foto da bunda E falar Ai, vocês também Gostam de caneca Para de fingir Que a foto Não é da bunda Ah, mano Ah, não Não Olha aí pra vocês Agora A princesinha Da favela Olha pra essa mina Você não olha Você vai lá na rua Você fala assim Hum, princesinha Da favela Como a gente aprendeu Que agora Se você comprou Um Juliette Você vira Princesinha Da favela Então respeita Aqui, ó O príncipe Da favela Agora vocês Podem Para de me Chamar de rota Agora Meu nome A partir de hoje É príncipe Da favela Beleza? Respeita aí Respeita a coletividade Respeita a nossa caminhada Irmão Respeita aqui Que aqui É olho no olho Olhando no fundo Da bolota Irmão Olhando no fundo Da bolota Você respeita A minha Quer fazer parte Da caminhada Bota um tênis E vai caminhar Irmão Fechou? E não fala muito Comigo não Porque bafo de garganta Não esquenta marmita Não, fechou? Que isso? Tem os meninos Tudo mostrando O tanquinho Quem encosta Social com nós Semana que vem Eu não sei nem Em que momento Que a gente passou A usar o termo Social Esse tinha um amigo Meu chamou eu Para a vida E falou assim Pô, cola aqui em casa A gente vai fazer uma social Social pra mim É roupa de ser em casamento Eu não sei o que é uma social Não fui Porque eu não sabia O que era Olha lá Quem encosta Social com nós Semana que vem Não vamos perdoar Nem idosa Os caras tem tesão em véia Ah, é por isso Que o Instagram Tem que acabar Quando vou na aula de boxe Mas sou escorpiano Mas sou escorpiano Eu quero transar Com um boneco De plástico Eu sou escorpiano Qual o seu signo? Ele é ousado ou santo? Sei lá, mano Não sei lá Se o meu signo É ousado ou santo Eu fico imaginando A cara do professor de boxe Eu fico imaginando A cara do professor de boxe Vendo essa foto Às vezes ele tem até Que tirar essa foto Ele olhou assim E falou assim Vou virar Uber Foda-se Foda-se Que eu sou professor de boxe Não quero passar por isso Nunca mais na minha vida Vou fazer outra coisa Na minha vida Olha que dó, mano Aí eu fiquei com dó Eu fiquei com dó Por isso que o Instagram Tem que acabar Porque ele acaba Com a autoestima das pessoas O menino vai lá Postou a fotinha dele Aqui, ó Se preparou Fez a foto dele E colocou Vamos de direct Vamos de direct E aí, mano 13% respondeu que sim 87% respondeu que não Mas que dó, né? Tem dó mais ou menos também Porque é puta É puta pangão Você postar Vamos de direct Tem que se fuder mesmo Sempre tem no Instagram Essa galera que não importa O que aconteça Já até mostramos aqui hoje Não importa o que aconteça Ela tem que responder Com o cu Eu acharia genial Se alguém fizesse um stories Que todas as perguntas E ele respondesse peidando Aí colocava uma legenda Do que o peido falou Naquela resposta Mas não A pessoa responde com o cu Com a foto do cu mesmo Olha lá, ó Uma gata e muito parceira Que era o mais rolê A foto do cu Aí tá lá, ó Ah, entendi Entendi É pra pessoa opinar Sobre a outra pessoa Aí ela escreveu aqui Opina Aí falou assim Ah, essa pessoa é uma gata Muito parceira Que era o mais rolê Mas pôs a foto do meu cu Aí a próxima pessoa Opina Não te conheço Foto do meu cu de novo Agora viradinha assim, ó Não te conheço Mas, ó Vou responder com o meu cu Porque senão Minha stories nem gás Não te conheço Mas foto do cu O Instagram virou Um monte de foto de bunda, mano Só Mais nada Olha, observando o mar Que mar, mano Não tem nem mar na sua foto Você tava observando uma noite E um cu Um cu Mais nada É só isso, mano É só isso, ó Tamo pro crime Vamos que vamos A mina com 12 anos Tá indo aonde? Na recuperação de ciências, mano Olha, 12 anos Vamos pro crime Vamos pro crime O Instagram tem que acabar, mano Vai na Happy Holly Vou Foto de cu É só foto de cu, mano O Instagram devia chamar Photo of Yes É um bom nome Vou ligar pro Zuckerberg Ah, esse aqui também Isso aqui também Não é só foto de cu Desculpa, eu fui Eu me enganei Não é só foto de cu Também tem um monte De nego bobo Fazendo bolinha com narguile Fazendo bol... Aí tem que fazer A boquinha do boquete E soltar a bolinha do narguile Vai pro inferno Vai pra puta que te pariu Pô de... Ah, tô Eu tô ficando puto nesse vídeo Eu tenho que parar de ficar puto no YouTube Aqui é só alegria, ó É só... Nem vou falar Resumindo O que que é o Instagram? É gente assoprando Boquinha do narguile Branco rico de condomínio Falando que é da favela E mina mostrando o cu É por isso que eu digo O Instagram tem que acabar Acaba essa merda Igual acaba esse vídeo agora Chega Cansei Cansei Eu como príncipe da favela Decreto que o Instagram acabou Tá bom? Deleta sua conta Vamos acabar com isso aí Cria outra Vai ô Zuckerberg Rouba mais uma rede social de alguém Cria uma nova Demorou? É isso Deixa o like Se inscreve aqui no canal Comenta aí alguma coisa Pra um próximo vídeo E um beijo no canto esquerdo Do cor em diagonal E tchau E tchau Instagram Tchau Vai pra casa do caralho Porque eu sou você É uma rede social Que acabou Fuuu Fuuu Eu gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clicar no voz de história E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco Dá com bebê de irmão Sei que eu pareço louco Mas sou legal Vem que vai ser mágico Te ver aqui No Nexo Alvo E aí